Deixa eu só fazer uma pergunta pra você, é o seguinte... Calma, Samy, calma. Não, então, mas eu quero entender, eu quero entender, porque aquela praça de Zurich, eu me lembro daquilo lá, aquilo eles não procuraram fazer uma, tipo uma... É tipo a Cracolândia, eles iam lá, davam a seringa, o cara aplicava a heroína, aquilo não era pra conter a AIDS, não foi, não é, o problema lá não era a transmissão da AIDS, que eles queriam deixar os viciados, eles queriam monitorar os viciados, então eles falaram, olha, vamos deixar os viciados fazendo parte desse perímetro aqui, aí a gente tem um controle, mas se não me engano, acho que foi por causa da AIDS. O que eles tentavam fazer era distribuir as seringas, isso é uma política de redução de danos, ou seja, uma das consequências do uso da heroína é você ser contaminado com HIV pelo uso da seringa ruim, que passou por ali, então você dava as seringas, e aí na Suíça hoje, e eu visitei, eles criaram salas de uso, ou seja, em vez de você ir lá e usar a droga na rua, tem um lugar, você vai lá, senta, fechado, com médicos te assistindo, com enfermeiros que te dão a seringa, te ajudam a limpar, em Oslo também, na Noruega que eu fui, a mesma coisa. Agora, isso é uma política que eu não acredito que funcionaria em São Paulo, imagina a gente fazer uma sala de uso em São Paulo. Primeiro que também tem uma distinção muito importante, Emílio, o efeito da heroína é bastante diferente do efeito do crack. Se você conversa com o usuário de crack, eu entrevistei vários, eles falam, você fica paranoico, você fica agressivo, você fica na fissura, é uma droga totalmente estimulante, é pesada. Isso, e a heroína não, é uma droga relaxante. Então, você construir uma sala de uso de heroína é diferente de uma sala de uso de crack. E sem falar em São Paulo, uma cidade gigante, você abre uma sala de uso, o que vai acontecer aqui? Então, eu não acho que essa é uma política para o Brasil. A Suíça pode se dar ao luxo de fazer isso. Mas tem outros princípios, outras coisas que dá para a gente pegar da Suíça. Dá para melhorar. Dá para aprender, dá para sair desse discurso ideológico bobo, fanático, dá para você ser pragmático, científico e falar assim, assistência é necessária. É, mas ordem também. Ordem e assistência. Isso.